Depois de toda a confusão entre policiais, moradores e manifestantes, os movimentos sindicais partiram para uma longa caminhada até a sede da FINDES, a Federação das Indústrias do Espírito Santo, na reta da Penha. Eles usaram uma das faixas das avenidas. A todo momento, gritavam palavras de ordem, principalmente em frente ao Palácio Anchieta. A indignação dos manifestantes era em relação ao projeto de lei que regulamenta e incentiva a terceirização de mão de obra. O projeto de lei permite a terceirização na atividade fim de uma empresa. A atividade fim hoje não é permitido terceirizar, somente na atividade meio. Então, quando o seu projeto passar, qualquer empresa, em vez de ter os seus funcionários, vai contratar uma outra empresa para realizar o seu trabalho fim. O protesto atrapalhou a vida do Capixaba. Já passamos das 9 e 10 da manhã e o comércio aqui no centro de Vitória, principalmente na Avenida Princesa Isabel, está fechado. Os funcionários não conseguiram chegar para trabalhar. E os que conseguiram chegar esperavam do lado de fora. Está fechado ainda. Era para ter aberto às 9. Está, 8 e meia. Enquanto os manifestantes caminhavam, esta jovem tentava ir embora para casa, a pé. Eu estou vindo da rodoviária. E estou indo para a praia do campo. Imaginava que estava esse furdunço aqui? Com certeza que não. Os ônibus quase não circularam pelo centro. A espera foi de horas. Como é que a gente vai? E hoje? O pior vai ser a volta, né? Com essa PL. Vamos ver a volta. De acordo com representantes do movimento, a confusão que houve lá na rodoviária não foi provocada por eles. Segundo os manifestantes, alguns moradores da região se aproveitaram da situação e atacaram os policiais com pedras. A comunidade da Ilha do Príncipe deve ter atacado alguma pedra e aí eles partiram para cima dos manifestantes, que estavam de forma pacífica, simplesmente querendo sair impasseados como nós estamos saindo agora, liberando a pista.